Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da AFA de 2017. Eu vou fazer agora a questão número 51. A questão diz assim, na figura a seguir, os blocos A e B têm massas MA 3 kg e MB 1 kg. O atrito entre o bloco A e o plano horizontal de apoio é desprezível e o coeficiente de atrito estático entre o bloco B e o A vale 0,4. O bloco A está preso a uma mola ideal inicialmente não deformada de constante elástica K a 160 Nm por m, que, por sua vez, está presa ao suporte S. O conjunto formado pelos dois blocos pode ser movimentado produzindo uma deformação na mola e, quando solto, a mola produzirá uma certa aceleração nesse conjunto, desconsiderando a resistência do A para que B não escorregue sobre A, a deformação máxima que a mola pode experimentar em centímetros vale. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é colocar as forças que estão atuando no sistema. Então, logo de cara, a gente pode lembrar o seguinte, para cá eu vou ter o peso de A, para cá eu vou ter a nossa força elástica. Beleza? Agora, o B vai estar fazendo uma força no A. Então, o A vai, vou botar aqui, vai fazer uma força normal no B. Beleza? Bom, as forças que estão atuando no A, vou botar aqui, eu também tenho a normal, vou botar aqui, que o A está fazendo no solo. Agora, eu vou fazer as forças que estão atuando no bloco B. Obviamente, o peso de B e a normal que B está fazendo na superfície aqui. Fechou? Beleza. Agora, veja bem, ele falou que o bloco B tem atrito entre ele e o bloco A. Então, quando esse sistema é puxado para lá e ele é solto, a tendência dele é voltar para cá. Então, nesse sentido, eu vou ter a força de atrito. Só que entre o B e o A vai ter a reação contrária dessa força de atrito, que é para cá. Então, eu tenho o equilíbrio da força de atrito aí. Agora, veja bem, a gente pode determinar, por exemplo, qual é a aceleração do bloco B e, como o B vai estar junto do A, a gente vai ter a aceleração do sistema. Porque ele disse que o B não pode escorregar, certo? Então, vamos pensar assim. Para o bloco B, a gente vai ter a seguinte situação. A única força que realmente está atuando no bloco A na horizontal é a força de atrito, não é? Então, força de atrito é igual a MA, resultante das forças. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes o peso, que é igual a MA. Então, eu posso escrever assim, que o coeficiente de atrito vezes MG é igual a MA. Beleza? Se eu pegar e simplificar as massas, eu sei que a aceleração vai ser o coeficiente de atrito vezes a gravidade. A gravidade, o problema mandou usar, a prova manda a gente usar como 10. E o coeficiente de atrito é 0,4. Então, eu sei que a aceleração vai ser 0,4 vezes 10, ou seja, vai me dar 4 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração do sistema. Agora, eu vou analisar o sistema, né? Quem é o sistema? Ah, o sistema é composto do bloco A mais o bloco B. Ah, legal. E qual é a força que vai puxar esse sistema todo? É a força elástica. Ah, beleza. Então, eu posso dizer que a força elástica vai ser a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Não é? Bom, força elástica é Kx, que é igual à massa do corpo A mais a massa do corpo B vezes a aceleração do sistema. Beleza? Então, ele não quer a deformação, ou seja, ele não quer o x. Eu posso dizer que x é igual a M de A mais M de B vezes a, divididos pela constante da mola. Ou seja, o x vai ser a massa 3 e 1. Então, vai ficar 3 mais 1 vezes a aceleração que a gente achou. Tudo isso, divididos pela constante da mola, que é 160. Então, isso aqui vai me dar 16 divididos por 160, vai me dar 0,1 metro. Porém, ele quer em centímetros. 0,1 metro é a mesma coisa que 10 centímetros. Resposta, letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.